O Parlamento Paulista homenageou a Casa Hunter, uma instituição nascida aqui em São Paulo que reúne pais de crianças com doenças raras, médicos, pesquisadores, farmacêuticos e empresários para compartilhar suas experiências e melhorar a qualidade de vida de quem tem esses problemas. A iniciativa partiu da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é ligada à causa da saúde. Antoine Darre, fundador da Casa Hunter, foi homenageado juntamente com a esposa Fernanda Darre pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Ele agradeceu o apoio da parlamentar e falou dos desafios de amparar brasileiros com doenças raras. Isso hoje, para mim, não é somente o mérito de ter uma medalha, é o mérito pelo reconhecimento que nos tornamos a causa reconhecida na comunidade científica, reconhecida na comunidade inteira, na sociedade civil e reconhecida também pelos políticos. hoje a pauta de doenças raras é falada em todas as instâncias, desde a presidência da República até os parlamentares, até o Congresso Nacional Executivo. Não é mais um tabu hoje falar das doenças raras. Então, esse o mérito foi de todos os engajados da causa, de todos os pacientes, todos os médicos que lutaram junto conosco durante anos para tornar cada vez mais, sensibilizar cada vez mais os interessados nisto. No Brasil, 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara, ou seja, que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil. A intimativa é que existam entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Eu sou autor da lei municipal que cria o programa de atenção às pessoas com doenças raras. Está sendo implementada pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde. E também sou coautor do título de cidadão paulistano ao Tony, que vai ser entregue junto com a homenagem que a deputada Maria Lúcia Amri está fazendo também à Casa Hunter e ao Tony Daer, que é o seu presidente. Então, eu quero alegria muito grande, quero parabenizar a deputada e a Casa Hunter pelo trabalho que faz. A Casa Hunter foi fundada em 26 de novembro de 2013. A instituição, que completa seis anos, trabalha pela Instituição de Políticas Públicas em favor do atendimento da população com doenças raras. Estimula a pesquisa na área e sensibiliza a iniciativa privada e a sociedade para a causa. Eu acho essa iniciativa super louvável, fico muito feliz, acho merecido e também louvável por parte da deputada que chama a atenção para o quão importante é discutir as doenças raras e desse segmento da sociedade. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem sediado diversos eventos sobre doenças raras com participação e apoio da deputada Maria Lúcia Amri, do PSDB, que atua na área da saúde, coordenando frentes parlamentares e apresentando projetos voltados à área. A parlamentar é autora da lei que estabeleceu 28 de abril como o Dia Estadual da Conscientização da Doença de Fabri, causada pelo acúmulo de gordura nas células do organismo. Eu me abracei a essa causa, eu acredito que já há uns cinco anos, e sempre preparando audiências públicas, fazendo reuniões com secretarias de Estado, da Saúde, com o governo de São Paulo, para que se seja sensibilizado a essa questão, principalmente com a questão da judicialização, que a grande maioria dos portadores de doenças raras, às vezes não usam remédios de uso contínuo, que muitas vezes não estão abastecidos e precisam de uma ação judicial. Então, o nosso trabalho é de incluir no orçamento uma verba que pudesse contemplar essa questão para que não existisse, para que existisse uma solução de continuidade na administração do medicamento adequado.